Ai, oiô, eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você, meu zóinho fechou E quando o zóio eu abri Quis gritar, quis fugir Mas você, não sei porquê, você me chamou Ai, oiô, tem a pena de mim Meu senhor do bom fim Pode até se zangar E se ele um dia souber Que você é que é Oi, oiô, oiá, iá Chorei toda noite e pensei No beijo de amor que te dei Oiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Ai, oiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Ai, oiô, eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você Meu zóinho fechou E quando o zóio eu abri Quis gritar, quis fugir Mas você, eu não sei porquê, você me chamou Ai, oiô, tem a pena de mim Meu senhor do bom fim Pode até se zangar E se ele um dia souber Que você é que é Oiô, oiô, oiá, iá Chorei toda noite e pensei No beijo de amor que te dei Oiô, oiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Chorei toda noite e pensei No beijo de amor que te dei Oiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Oiô, oiô, tem a pena de mim Meu senhor do bom fim Pode até se zangar E se ele um dia souber Que você é que é Oiô, 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 o Legenda Adriana Zanotto